Você pensa que brasileiro não é paga a pau de australiano? Hop! Vamos conversar! Namastemente, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E eu recebi uma vez um comentário de uma pessoa me dizendo assim Você é maior paga a pau de australiano! Você é besta! Pera aí! Primeiro, besta é você que escreveu isso pra mim e vá pro Quinto dos Infernos Porque eu não mereço! Ah, então vamos falar sobre isso! Por que que tem gente que pensa que nós que somos brasileiros Temos complexo de vira-lata e a gente paga a pau pra tudo quanto é estrangeiro? De onde vem isso? Por que? Será que é porque você que pensa desse jeito É uma pessoa que tem a sua autoestima baixa? Porque eu não sou desse jeito! Eu não preciso pagar a pau pra ninguém pra me dar bem na vida! Hoje tá o maior barulho nesse apartamento, mas vai ficar desse jeito mesmo! Eu não admiro a pessoa pelo fato dela ser estrangeira Eu admiro uma pessoa pelo fato dela ser bom caráter Pelo fato dela me trazer alguma coisa positiva Pelo fato de fazer com que eu aprenda Aí eu pago pau pra esse tipo de gente sim Mas se é estrangeiro, eu tô um pouco me lixando Aliás, eu pago pau pra mim E gosto que gente pague pau pra mim também Porque eu sendo brasileiro Eu trago muita coisa boa pra Austrália Tem muita gente que gosta de estar perto de mim Até porque a gente aprende com culturas diferentes Então esse negócio de achar que brasileiro Só porque não tá morando no Brasil É paga pau de tudo que é estrangeiro É coisa de gente idiota É coisa de gente boçal que só pensa besteira da gente Primeiro, crie orgulho de ser quem você é Estude, batalhe, seja bom caráter Seja bom filho, bom pai Seja tudo de bom Que as pessoas vão gostar de você E eu faço isso o tempo todo Eu tenho contato com alguns brasileiros Não muitos E todos aqueles que eu também já tive Não conheci nenhum que ficasse pagando pau pra australiano Aliás, era até o contrário Muita gente falando Poxa, brasileiro é tão trabalhador Brasileiro é tão do bem Claro que tem gente que fala barbaridades de brasileiro Mas aqui na Austrália A grande maioria fala super bem Acha que a gente é um povo limpinho Um povo educado Um povo divertido Um povo que sabe curtir a vida Um povo alegre Então, isso não é pagar pau pra gente E na grande maioria das vezes A gente adora assim australiano Porque se a gente não gostasse A gente não estaria morando aqui, né? Só que a Austrália é um mix de tudo Quanto é tipo de cultura e nacionalidade Então, se você vem pra Austrália Você tem que estar preparado Pra ter contato com mais gente de outras culturas Do que até o próprio australiano E aí então você vai ficar falando Que a gente paga pau também Pra pessoas de outras culturas Que moram aqui na Austrália Ah, faça meu favor, né? Acorda pra vida Sai desse mundo de fantasia, Alice Então, na minha opinião Não tem nada disso De pagar pau pra um Ou pagar pau pra outro O que importa É você pagar pau Sim pra aquela pessoa Que te faz bem Ponto final Valoriza a pessoa Que está do seu lado Valoriza o seu colega O seu amigo A pessoa que você ama Seus familiares Paga pau pra esse tipo de gente Que aí sim vale a pena E eu não sei se ficou confuso Mas isso é a forma que eu penso Pra quem pensa que A gente paga pau pra todo mundo Resumindo esse vídeo Depois de todo esse blá 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 É mentira Se tem um outro Deve ter Mas a grande maioria Não é assim não A gente não pode colocar todo mundo No mesmo balaio E dizer que é assim E pronto, acabou Porque não é Pronto, acabou Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like Se não gostou Pode dar o dislike Faz parte E eu entendo E eu vou colocar uma meta De likes nesse vídeo Se esse vídeo der 840 mil likes Eu vou fazer um vídeo Falando de Alceliano que paga pau Pra brasileiro Então tá na sua mão, tá? Não se esqueça De se inscrever no canal E tem que apertar O sininho da notificação Porque daí Você fica sabendo Sim dos novos vídeos Muito obrigado Pela sua audiência E a gente tem Enquanto marcado No próximo vídeo Namastê Tchau Tchau